Você sabia que 80% de toda a riqueza do mundo está concentrada em apenas 20% da população? Ou então, que 80% dos crimes são cometidos por apenas 20% dos criminosos? Você sabia que 80% de toda a cerveja bebida no mundo é consumida por apenas 20% dos bebedores de cerveja? E que 80% de todo o trânsito está localizado em apenas 20% das ruas e avenidas? Ou até, que em 80% do tempo você usa apenas 20% de suas roupas? Podem parecer apenas curiosidades, mas estes são alguns exemplos da enorme desigualdade que rege o universo. Esse princípio aparece muitas e muitas vezes, nas mais variadas situações, e ele é chamado de princípio 80-20, o princípio de Pareto. É claro, os números podem variar de um caso para o outro, mas tente focar no ponto principal. A minoria dos recursos é responsável pela maioria dos resultados. Eu vou te mostrar como esse princípio pode impactar a sua vida. Então, vamos dar uma olhada em como isso funciona nos negócios, nas interações sociais e nos relacionamentos. Vamos começar pelos negócios. Imagine que você acabou de abrir um negócio, é bem provável que você esteja inundado de tarefas e trabalhos para fazer. Se você aplicar o princípio 80-20 ao seu negócio, você provavelmente irá perceber que a grande maioria das tarefas contribui de uma forma bem pequena para os resultados da sua empresa. E por outro lado, apenas algumas tarefas contribuem pela maior parte dos seus ganhos. Se você quiser mudar completamente a situação da sua empresa, você poderia terceirizar, ou contratar alguém para cuidar das tarefas que causam menor impacto, e poderia até mesmo descartar algumas outras. Isso liberaria 80% do seu tempo para que você pudesse trabalhar nas tarefas de grande impacto, aumentando drasticamente os seus ganhos. Pense que se você se dedicar o dobro aos 20%, você terá 160% do resultado, e ainda terá muito mais tempo livre. Seria uma grande mudança no seu negócio e na sua vida. Agora vamos dar uma olhada nas interações sociais. E dessa vez, eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Por alguns anos, eu me relacionei com muitas pessoas. Eu queria fortalecer a minha amizade com a maior parte das pessoas que conhecia, e por isso, dedicava meu tempo de forma muito parecida a todas elas. Mas o tempo foi passando, e eu logo percebi que a maioria dos resultados positivos, das satisfações, das lembranças, da confiança e da felicidade que eu tinha das minhas relações, vinha de apenas uma pequena parcela dessas pessoas. Com isso, eu decidi dedicar mais tempo às pessoas mais importantes, aquelas que geravam o maior impacto na minha vida. Isso aprofundou ainda mais a minha relação com elas, e eu obtive resultados mais positivos. E ainda, liberou bastante tempo em minha vida, para que eu pudesse me dedicar aos meus estudos, aos livros, aos meus negócios e à minha saúde. Agora eu vou te mostrar como o princípio se aplica aos relacionamentos. Imagine um namorado que passa o dia todo trabalhando. Ele sai do escritório, e vai para a casa de sua namorada. Depois de passarem várias horas juntos, ela reclama, alegando que ele não dedica nem um pouco do seu tempo para ela. Ele não entende como isso pode acontecer depois de ficarem tanto tempo juntos. Mas embora eles estivessem juntos, a verdade é que essas horas não valeram praticamente nada. Ele estava mais preocupado em ficar no sofá vendo televisão, e checar as suas redes sociais no celular a cada 5 minutos. Ou seja, a maior parte do tempo dele, produziu um resultado insignificante na sua relação com a namorada. Outro namorado poderia ter chegado em casa mais tarde, e ter passado muito menos tempo com a sua namorada. Mas ela jamais reclamaria. Porque, apesar deles passarem muito menos tempo juntos, ele se dedicou completamente a ela. E com isso, produziu um resultado muito maior no seu relacionamento, e no dia de sua namorada. Esses foram apenas alguns exemplos de como o princípio 80-20 pode ser aplicado na sua vida e nos negócios. As situações são inúmeras em que você poderá utilizá-lo. Mas quanto mais você conseguir, menor será o seu esforço, e maiores serão os seus resultados.